A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresenta Unimúsica 2014, série Compositores, a Cidade e a Música. Em outubro, Otávio Dutra por Hamilton de Holanda e Regional Espia Só, direção de Rafael Ferrari. Dia 2, às 20 horas, no Salão de Atos da URGS. Confira a programação completa no site difusaocultural.urgs.br Realização, Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Apoio, Rádio da Universidade, URGS TV, FM Cultura e TVE. Música